Festas e Eventos TV, um oferecimento de Quate, o sabor marcante do Guaraná. As noites campograndenses ganharam mais estilo e originalidade com a inauguração da Casa Noturna Non-Stop. E o Festas e Eventos TV estava lá para te mostrar como foi. Com muita originalidade, foi inaugurada a Casa Noturna Non-Stop. O ar moderno, composto pela iluminação de LED e movies, ocultaram o que um dia já foi esse ambiente. Foi um cinema, tipo, há uns 40 anos atrás. Aí tem todo o glamour. A gente tentou um pouco buscar esse glamour com a atualidade, com a modernidade, para transformar no que é hoje. Pensada para transformar as noites do seu público em envolventes, as músicas são minuciosamente selecionadas. A gente sempre se baseia na house music aqui, né? Todas as vertentes, sempre procurando trazer os melhores DJs de São Paulo, de outras cidades, né? Para sempre estar se apresentando aqui. A Casa Lotada já é a resposta da aprovação pela nova balada. É uma inovação para Campo Grande, né? A gente estava precisando mesmo de ter um lugar aprazível assim. Tem ambientes já de LS aqui em Campo Grande, porém, fica na mesmice. Então, Campo Grande precisa desvincular esse vínculo ainda que tem que é uma cidade, por mais que seja uma cidade com cara de interior ainda, ter uma inovação, uma criatividade, o ambiente é aprazível, a iluminação é tranquila, as músicas são boas, as pessoas são bonitas. Então, praticamente, é uma inovação mesmo para que Campo Grande possa ser, vamos dizer assim, pensar o rol da Casa Noturna de Campo Grande hoje em dia, né? A Casa Noturna se empenha para agradar gostos exigentes. É um pessoal que gasta, né? É um pessoal extremamente consumidor, tanto aqui como em qualquer lugar do mundo, eu estou falando. Eu acho que esse é um passo legal para cá, para Campo Grande. Para saciar a sede dos convidados, marca conceituada. A Coca-Cola Fenza, ela é uma empresa integral de bebidas, né? Então, ela está presente em todas as ocasiões de consumo, né? Então, nada melhor do que estar presente também na non-stop, que é uma casa que chega para agregar à noite ao entretenimento de Campo Grande. Atendendo às vontades mais refinadas, variedade de bebidas. Desde cervejas como Bavaria Premium, Heineken, Summer, até energéticos, né? Porque casa direto com a ocasião, né? Uma casa noturna. Com ambientes bem divididos, a Non-Stop dispõe de um espaço tentador para os fumantes, com vista privilegiada de Campo Grande. É um espaço muito legal, com opção totalmente diferente, estilo de São Paulo, que muitas casas lá abrem espaços de cinema. E, pô, três níveis é um espaço muito diferente. Não é aquele quadradão que a gente vê normalmente, você vê que fica num quadrado. Aqui são três níveis, é um espaço muito diferente, muito legal, a casa está cheia. Parabéns para o Christian e para o Géu. Se você gostou dessa e de outras matérias, aproveite para compartilhar com seus amigos pelas redes sociais. Acesse nosso site www.eventostv.net. Veja, reveja as matérias quantas vezes você quiser no seu horário nobre. Festas e Eventos TV Você e todo mundo vê. Acesse nosso site www.eventosv.net. Acesse nosso site www.eventosv.net. Obrigado.